Peterson, mestre, você falando do Banco do Brasil, qual é o tamanho do poder que o governo tem em cima do banco? Ele pode mandar e desmandar ou não é bem assim? Porque lembro que o Bolsonaro queria se meter em Petro e não conseguiu. Então, vamos lá. A questão não é só o mandar. O Banco do Brasil é um acionista, sempre tem como você quebrar completamente o contrato num país e meter a mão. A questão é que aquilo ali vem com um custo violento, certo? Você, tecnicamente, ele pode simplesmente partir para cima do banco daquele e depois brigar judicialmente por aí, mas ele pode. A gente vê, eventualmente, países, especialmente países passando por crise. Bom, a gente viu a Argentina meter a mão ali e querer congelar preço. A gente viu, se não me engano, Venezuela assumindo, tomando operação de empresa multinacional que estava alocada lá dentro, poder pode. A questão é que aquilo ali causa um custo de perda de confiança gigantesco. Eu vou até voltar ali para a parte inicial da pergunta. Aquilo ali causa um custo de perda de confiança gigantesco. E isso daí não causa, geralmente, um efeito positivo. Não causa geralmente. Não causa nunca um efeito positivo para o governante. Você pode ver que, geralmente, quem faz isso tem um apoio popular muito grande ou está, basicamente, em uma autocracia, certo? A China pode meter o bedelho no diabo que ela quiser, da ação que ela quiser, porque não tem muito o que fazer. A Venezuela não é como se aquilo ali fosse uma democracia, certo? Então, assim, não tem o que fazer. Ele faz e ponto, acabou. Mas quando você toma esse tipo de atitude, você vê que a tua moeda derreter, a inflação na Venezuela é ridícula, a Argentina é outro exemplo gigantesco, obviamente não é por causa da enfiada na mão, é por causa de incapacidade de pagar dívida e ter afundado fiscalmente. Sim, mas não deixa de ser mais um ponto que atrapalha, certo? E aí eu começo a ter o quê? Redução de investimento no país, porque se eu vi que fez ali, pode fazer em outro lugar. E aí eu começo a ter dificuldade. Por exemplo, se alguém vê o cara meter a mão no Banco do Brasil, tudo quanto é estatal do Brasil, que tiver um pedaço do governo, o preço dos ativos vai derreter, porque eu vou ficar com receio daquilo que iria acontecer com outro ativo, certo? Então, assim, a questão com relação a Banco do Brasil, Petrobras, eu não ficaria nem tão preocupado com a questão de pode ou não pode. É muito mais a questão de qual é o incentivo e o interesse que ele tem de meter a mão e fazer isso. Por que o governo populista dá tanto receio em mercado como um todo? Porque o governo populista tende a apelar para aquele lado de agradar a população independente da consequência. E a gente vê o custo daquilo. É só olhar as atitudes que foram tomadas pela Dilma com relação ao controle do preço da energia e ver o que aconteceu depois. Não é difícil de ver, você entende? Então, assim, poder, pode. O interesse de fazer isso é que eu acho que não existe. Especialmente num banco como o Banco do Brasil. E ele não precisa meter a mão no Banco do Brasil e ter esse custo. dado que ele tem à disposição dele o BNDES e a Caixa Econômica, que são bancos que têm o capital fechado, são muito mais escondidos e ele pode fazer isso de uma forma muito mais tranquila ali dentro, com indicação política. Vídeo, presidente da Caixa, com indicação política. São bancos que não têm propriamente vínculo com o investidor internacional. Fica uma coisa muito mais difícil de judicializar. Foi usado, por exemplo, a pedalada da Dilma. Então, assim, ele não tem interesse em meter a mão no Banco do Brasil. A Petrobras, ele não tem o equivalente do governo que ele consiga fazer o que ele quer e que não tenha que meter a mão na Petrobras. E aí ele fica estimulado a ficar pentelhando a Petrobras. Com o Banco do Brasil, ele tem Caixa, ele tem 300 bancos, Banco do Nordeste, Banco da Jossa, Banco da Casa do Chapéu, certo? Que tem indicação governamental. Ele tem BNDES, certo? Ele não precisa ir lá e esfregar na cara do país que ele estava acalhando a brincadeira. Então, o fato dele ter outras opções faz com que o Banco do Brasil vire uma opção muito distante, dado que ele pode usar, por exemplo, a Caixa, que funcionaria da mesma forma e ele não precisa da satisfação para ninguém quando fizer. Diferente da Petrobras. Quando ele faz com a Petrobras, ou ele faz com a Petrobras, ou ele não consegue alterar. Por quê? Porque é a Petrobras, ele não tem outras opções para mexer com isso, certo? Então, basicamente, é isso. Por isso que eu não vejo, propriamente, risco ou incômodo e possibilidade de meter a mão ali no Banco do Brasil. Na Petrobras, outros 500. A gente viu algumas coisas acontecerem, umas delas mais abertas, outras não tanto, no sentido de corrupção e algumas escusas, outras não escusas. Mas, assim, ali a gente entende o estímulo dele meter a mão naquela empresa. O Banco do Brasil, eu não vejo por quê. É o custo muito grande e ele consegue fazer de outras formas. Por isso que a Dilma não fez a pedalada pelo Banco do Brasil e fez pela Caixa, certo? Porque pela Caixa eu tenho controle, eu consigo guardar aquilo ali. pode vazar, pode sair, mas o mando de fazer é dela e o mercado vai reagir quando descobrir se der problema, se ver o risco fiscal. É outra história.